Fala aí galera, beleza? Começando mais um vídeo aqui no meu canal. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre gírias faladas no estado de Santa Catarina. Mas antes de começar esse vídeo, eu vou pedindo que você se inscreva no meu canal, ative o sininho para não perder a notificação de nenhum vídeo e também que deixe seu like. E também que me sigam nas minhas redes sociais, que vão estar aparecendo aí na descrição do vídeo. Então, bora começar esse vídeo. A primeira gíria muito falada no estado de Santa Catarina é a gíria biju, que significa pessoa bonita. Então, se você escutar alguém chamado biju no estado de Santa Catarina, quer dizer pessoa bonita. E outra gíria também muito usada no estado de Santa Catarina é a gíria cisco, que quer dizer lixo. Então, se você escutar cisco no estado de Santa Catarina, quer dizer lixo. E também outra gíria muito usada no estado de Santa Catarina é a gíria bucho, que significa pessoa feia. E também outra gíria usada no estado de Santa Catarina é a gíria nopil. A gíria nopil significa na conversa. Essas são algumas das gírias usadas no estado de Santa Catarina. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E já sabe, se gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho e me segue nas minhas redes sociais, que vão estar aparecendo aí na descrição do vídeo. Então, até a próxima, galera. Valeu e fui!